Bosch apresenta Aquecedores que trazem muito mais que água quente para a sua vida Um banho de tecnologia e design Água quente constante e na temperatura ideal, sempre Viva bem! Viva Bosch! Viva o conforto e a conectividade! Controle de temperatura e do consumo? Tá na mão! Linha completa para atender a sua necessidade Escolha os novos aquecedores Bosch E viva cada momento na temperatura certa Viva bem! Viva Bosch!